Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pois é, você deve estar sabendo que a MP1106, aquela que trata da margem dos consignados, empréstimos consignados, foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Se você não viu, eu te aconselho ver um vídeo do resumo do que aconteceu nessa votação. Mas um ponto aqui nos chamou a atenção e eu vou falar um ponto de cada vez para você. Um ponto que nos chamou a atenção foi uma notícia ótima. As mães do BPC Loas que não conseguiam fazer o empréstimo consignado. Será que elas vão ser incluídas na medida provisória? Pois é, a gente já está levantando essa bandeira já tem um tempo. E aqui eu tenho até que agradecer a Jaqueline do canal Informação Pública. Ela instruiu uma ideia legislativa e estava colhendo assinaturas para isso. E o João Adolfo de Souza, João Financeira, trouxe essa ideia até a mim. E o dia que eu tive a audiência, a reunião, lá com o ministro do Trabalho e Previdência, e a reunião com o presidente do INSS, eu levantei essa bandeira e expliquei bem para eles. E eles entenderam muito bem e viram que poderia ser feito. E a gente estava aguardando uma resposta sobre isso. Ontem, durante a votação, a Alice Portugal estava lá no plenário e eu liguei para ela e a gente conversou com a deputada para que ela dialogasse com o relator da matéria. E ela até citou um estudo que eu já tinha visto de um canal também muito interessante, que é o Observatório do BPC. Então, ela foi, perguntou alguns dados que eu já tinha passado para ela sobre a questão das mães do BPC, sobre a reunião e a posicionamento, a visão que o INSS tinha sobre essa questão do BPC, a liberação para os menores. Eu vou trazer aqui para você, agora, a fala da deputada, ontem, durante a votação em plenário. Assiste aqui comigo. Isso, Portugal. O PCdoB vai votar, sim. Mas eu gostaria de falar que, em contato com o relator, deputado Bilac, nós asseveramos, chamamos a atenção para um problema que tem no texto da medida provisória, que era exatamente mães que não são titulares, que as crianças são titulares. E que crianças ou mesmo adultos com incapacidade grave, onde o titular ou representante legal existe, não conseguem ter acesso ao empréstimo já dessa medida provisória que está em vigor. Exatamente isso que ela citou. As mães de crianças e até de adultos com comprometimento, eles não estão conseguindo fazer o empréstimo. Infelizmente, o INSS está exigindo que essa pessoa entre na justiça para poder conseguir fazer o empréstimo. Não tem justificativa. E existe essa falha, essa lacuna, dentro do texto da medida provisória. Quando me perguntaram por que a gente não incluiu esta emenda dentro da medida provisória, é porque a gente só ficou sabendo dessa manifestação do INSS tempos depois que o período de emenda já tinha sido liberado. Vamos continuar acompanhando a fala dela. Fizemos ali uma série de estudos provocados pelo Observatório do BPC. O relator, numa alta sensibilidade, fez os contatos com o Ministério do Trabalho, Direção do INSS, e resolveram fazer uma mudança na instrução normativa para garantir que as crianças que são titulares possam, os seus responsáveis, terem acesso ao empréstimo. Vamos lá. Primeira questão. Ontem, durante a conversa e durante a votação, surgiu-se até a possibilidade da mudança do texto do relatório. Não aconteceu. Então, a mudança virá através da instrução normativa, mas ontem já se definiu que as crianças do BPC poderão fazer o empréstimo. Vamos lá. Assim como o responsável legal por pessoas com incapacidade absolutamente grave e intransponível para o acesso ao crédito. É um crédito de baixos juros. Nós estamos votando na matéria em função disso. Achamos que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. E eu quero agradecer ao relator, deputado Bilac. E, se der tudo certo, nós estaremos festejando com essas mãezinhas do BPC. Se por acaso tiver algum intercorrimento, ainda é possível corrigir no Senado ou mesmo visitarmos tanto as instituições financeiras como o INSS. É isso aí, pessoal. Então, assim, dá para a gente fazer essa alteração aqui no Senado. E a gente tem que levantar essa bandeira porque é possível sim. A grande questão aqui é se houver mudanças no Senado, será tempo hábil, haverá tempo hábil para retorno para a Câmara dos Deputados e votação? Porque uma vez que vai para o Senado, se houver modificação, volta para a Câmara. Se não houver modificação, vai direto para o presidente da República para a sanção. O melhor caminho, e aqui já está meio caminho andado, porque eu entreguei a minuta na mão do presidente do INSS. O melhor caminho que a gente vislumbra daqui para frente seria a mudança da instrução normativa que o INSS formulou. O melhor, menos de tudo, era que estivesse ali dentro da medida provisória. Mas, independente disso, o INSS já confirmou que haverá alteração. Eu, inclusive, entrei em contato com o ministro Oliveira e ele confirmou que a alteração será realizada em virtude dessa indicação feita pelo relator Bilac Pinto. Coloca o seu comentário aqui se você concorda ou não com essa questão. E reitero aqui meus parabéns a Shaqueline, lá do canal Informação Pública, que foi quem protocolou a ideia legislativa, trouxe essa matéria até o João Financeira, que trouxe para mim, e está começando a dar resultado. Tá bom? Um beijo no coração, um abraço, e até o próximo vídeo.